Olá, começa agora o Notícias dos Municípios, o Jornal da TV Prefeito, um resumo das principais informações do Noroeste Fluminense. Bom Jesus do Itabapuana vai vacinar contra a Covid-19 nesta quarta-feira, dia 2, pessoas com 55 anos ou mais e profissionais da educação de creches e pré-escolas. As doses serão aplicadas de 7 da manhã às 15 horas na sala de vacina, que fica na sede da Secretaria Municipal de Saúde. Para tomar vacina, é obrigatória a apresentação dos seguintes documentos, cartão de vacina, identidade, CPF, cartão nacional do SUS, se tiver, e comprovante de residência. A Prefeitura de Itaperuna, através da Secretaria Municipal de Educação, vem realizando um mutirão de limpeza em escolas da Rede Municipal de Ensino. O Prefeito Alfredão informou que a Prefeitura não vem medindo esforços para recuperar as escolas, bem como realizar serviços de limpeza e manutenção. Também foi realizado testes de Covid em professores e funcionários da Escola Municipal Larbezerra de Menezes, na última quinta, dia 27. A Secretaria Municipal de Educação reforça que vem cumprindo com os protocolos de prevenção à Covid-19. Foi entregue, nesta última segunda, dia 31, completamente reformada, a rodoviária Rubem Barral, no bairro Palmeiras, em Aperibé. A estrutura foi completamente restaurada. Na pequena solenidade, membros da família Bairral, homenageada com o nome da rodoviária, compareceram e discursaram, agradecendo ao prefeito pelo carinho e cuidados com o espaço e com a memória da família. Secretários, membros do governo e empresários também estiveram presentes. Profissionais que atuam na educação em Varrisai receberam, nesta segunda-feira, dia 31, na Escola Municipal Carlos Magno Fabio Martins, a vacina contra a Covid-19. A ação colocou o município como o primeiro da região noroeste fluminense a imunizar os profissionais da área. De acordo com a coordenação de imunização, os profissionais que testaram positivo para a Covid-19 ou tomaram a vacina contra a influenza, devem aguardar o prazo para receber a vacina contra o coronavírus. E para saber mais informações da sua região, não deixe de acessar tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. E até a próxima edição! E até a próxima edição!